Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui atualizado, beleza? Usando as rações aqui nesses mapas aqui, beleza? A galera sempre fica perguntando aí o que vem quando a gente faz essa farm automática com a ração, tá galera? Essa ração aqui e se vale a pena. Eu sempre comento que não vale a pena, né galera? Rações aqui, por exemplo, no hotel, 10 ações aqui, na fazenda, rações também. Eu vou aproveitar que eu tô bem parado no passo aqui nessa minha conta principal. Na conta do zero eu tô chegando já no 100 já, beleza? E aqui eu nem concluí. É bom que vou ganhar um pouco mais de pontos aqui, beleza? E vou mostrar para vocês aqui, eu acho que só esses locais aqui, Casamata Brava não dá, nem o porto, né? Não dá, não dá. Vamos começar então nessas áreas de carvalho aqui, também não compensa muito. Eu vou farmar, não, até compensa, né? Mas eu vou farmar só essas áreas aqui, beleza? Porque aquela área a gente já sabe o que vem, né? Vem madeira, carvalho, tem pauchita, depende do local ali, né? É uma área de farm. Vamos ver primeiro aqui o hotel, galera. 10 rações aí no hotel. Vamos ver quantos prêmios que vão vir. Mano, pontuação do passe veio horrível. Pensei que ia vir melhor. 100 pontos só. É, cara, nada demais. Veio uma coisa aqui que realmente eu imaginei que eu nunca ia conseguir uma vara de pesca aqui no hotel. Não sei se por aqui... Se tem como a gente conseguir. Eu nunca peguei uma vara de pesca no hotel, galera. Eu já consegui pegar isso daí, cara. Pra mim é novidade. Quando você clica dá pra você desmarcar o item, tá? Não vou colocar tudo, né? Vai encher de lixo, né? A carta de mensagem, pelo visto aí. E o mapa ele não reseta. A gente consegue estar utilizando a ração e o mapa continua da mesma forma, tá? Galera, considera aí deixar o seu like aí já logo de início do vídeo, pois isso ajuda demais. No engajamento aí do vídeo, na plataforma. Beleza? Agora vamos utilizar aqui a velha fazenda. Vou ver os itens que a gente vai conseguir aqui com a ração. Ó, aqui já viu 275 pontos. E para minha surpresa, galera, para minha surpresa, eu consegui uma engrenagem aqui, cara. Caraca, será que vem engrenagem na fazenda também? Alguém já conseguiu pegar engrenagem na caixa da fazenda, galera? Eu acho que esses itens aqui, eles só são... Olha, exclusivo, hein, galera? Parece que esses itens aqui, eles só vêm quando a gente utiliza a ração. Rapaz, mudou esses prêmios. É, tem interessante eu ter feito esse vídeo aqui atualizado, então, para a gente poder estar vendo. Vamos ver na delegacia, se vai compensar. O que vocês acharam? Eu gostei da engrenagem, cara. Mais 15 rações, mas para quem tem bastante, né? Está querendo. Vamos ver aqui na delegacia de polícia. 225 pontos. Delegacia de polícia, horrível, tá? Horrível. Só o ponto do passe mesmo. Esse ponto aqui, ele não conta, tá, galera? Que isso aqui é o do passe da temporada, que a gente está habituando. Então, você ganha a experiência também do personagem, se você não estiver no level 209, tá? Então, é isso, beleza? Agora, vamos fazer aqui, essa daqui, a caça-mata-alfa, né? Eita, nós. A galera perguntou se tinha carteira azul, verde. Eu falei, cara, não vai vir nada. Olha aí. 300 pontos. Veio fraco. A gente conseguiu 300 pontos do passe, mas veio fraco isso aqui, hein? Uma granada. Então, olha aí, galera. Deixa eu ver quantas rações a gente tem aqui. Tem 100 rações, né? Conseguiu juntar. Eu vou utilizar mais uma aqui na fazenda. Vamos lá. Ó. Eita. Só que não veio engrenagem de novo, tá? Então, fui por a sorte naquela hora lá. Beleza, galera? Mano, então, vídeo atualizado aí. Bozão, ficou faltando um ponto, cara. Um ponto. Beleza. Ó, então é isso. Comenta aí o que você achou. Pra mim, mano, não valeu a pena, não. Bom, eu gostei ali de você ter pegado a engrenagem, mas eu não vou ficar utilizando 15 rações ali. Pode ver que eu já tô com 87. Pra ver se eu pego engrenagem ali. Delegacia e... Vamos mais um aqui no bunker. Vou gastar logo essas rações aí, já que a gente tá produzindo esse vídeo. Pra gente ver. Vamos reciclar cada um mapa aí. Nossa, não quero nem ver. É a tristeza. Vamos dar delegacia de novo. Duas vezes, hein, galera? Olha aí, ó. Duas vezes. Deixa eu ver se ainda tem ração aqui. 57. Vamos utilizar mais uma ração aqui na fazenda aqui pra gente tirar a certeza mesmo. Exploda de like aí, galera. Porque, cara, isso foi horrível. Então, vocês viram. Tem uma chance muito baixa aí da gente poder tá pegando alguma coisa boa, né? Mas fiquei feliz ali de ter conseguido a engrenagem. Porém, agora que eu lembrei que eu tô na minha conta principal. Então, essa engrenagem não vai servir de nada pra mim, né, galera? Porque na minha conta principal já tem a TV, já tem o tudo. Então, não vai servir de nada. Mas, comentem aí no seu comentário o que você achou. Você já sabia. Pra mim, eu acho que nem o comentário nas lives não vale a pena. Mas agora eu tenho um vídeo pra falar que não vale a pena. E quando alguém perguntar, Dark, vale a pena? Assiste o vídeo lá, beleza, galera? Tamo junto, então. Likezão, mais inscrição. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho